Na região da Emateras Car de Soledade, diversos municípios realizaram eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na quarta-feira, dia 8 de março. As festividades iniciaram no sábado, dia 4, em Barros Caçal, no sexto encontro delas. O evento registrou grande participação de público e a programação contou com apresentações culturais, concurso de fantasias e muita música. Na quarta-feira, agricultoras de 10 municípios da região Centro-Serra estiveram no Parque da Feijão, em Sobradinho, para participar do 29º Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro-Serra. A programação contou com palestra, leitura e entrega da Carta de Sobradinho às lideranças presentes, com reivindicações das mulheres rurais. O evento contou com a participação do presidente da Emater, Christian Lemos. Também na quarta-feira, em Campos Borges, foi realizado o 2º Encontro Municipal de Mulheres. Com a participação de mais de 350 mulheres, o evento teve como foco o empreendedorismo feminino e homenageou as mulheres empreendedoras tanto do meio rural quanto do meio urbano. E aí